Eeeeh Mas eu... Eu queria ganhar uma coisa especial que fosse só para mim Encontrou? Deixe eu ver Fala que os bicórnios simbolizam a impureza Unicórnios só deixam donzelas puras montarem nas costas deles Mas com bicórnios é o contrário É impossível para donzelas puras montar nas costas dos bicórnios Hein? O que isso quer dizer? Mas você não é uma sucubo, Albedo? Isso mesmo, eu sou uma sucubo Desculpem se eu nunca tive experiência com homens Além disso, o Lorde Eyes nunca me chamou para me deitar com ele E você? Já fez alguma vez, Shanti? Se vale com o mesmo sexo Bom, agora sabemos porque eu não posso montar no bicórnio Já sei! Vou pedir para o Lorde Eyes me ajudar com isso Então você só consegue dormir com um homem se for a trabalho Isso é patético para uma mulher Isso está certo! Não foi o próprio Lorde Eyes que falou para tirarmos o dia de palco? E é isso aí, gente Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!